A gasolina está mais cara nas refinarias de todo o país. Nesta semana, a Petrobras reajustou o preço do litro do combustível em 4%. A alta representa um acréscimo de R$ 0,07 no preço do litro, que passou a ser comercializado ao preço médio de R$ 1,91. Foi a segunda alta em menos de duas semanas. No dia 19, o preço da gasolina foi elevado em 2,8% após mais de 50 dias sem mudanças no preço. O reajuste da gasolina nas refinarias deve chegar às bombas nos postos de combustíveis. Os índices de aumento, no entanto, dependem de vários fatores, como margens de ganho de revendedoras e distribuidoras, porcentagem de misturas de biocombustíveis e impostos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a gasolina estava sendo vendida nos postos ao preço médio de R$ 4,41 na semana terminada, no dia 23 de novembro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí